I will reign supreme Seu drone sensor, que é aquela meta que você ataca pra ver Tá ligado? Aquele frio que você ataca pra ver nego através da parede Caralho, então, essa porra aqui Ele explode e calou 650% de dano 650% de dano, não sei, meu parceiro Um daninho até considerável, velho Um daninho até considerável Eu não sei se vai ser muito jogo, velho Porque às vezes é melhor você, né Não mandar essa porra E ficar vendo que você manda essa porra E vai explodir nos outros, né? Mas enfim, né Vamos ver o que sai nessa merda aí, né Eu fiz um deck aqui, meu parceiro De munição infinita quase Vamos ver se essa porra que eu fiz vai funcionar Enfim, vamos ver se vai funcionar Vamos ver, ó Deu um dano em ar ali, ó Olha a minha bala, minha bala não desce não, nega Olha a minha bala não desce não, olha a minha bala ali Minha bala não desce não, nega Não tem parada Moleque, eu vim deck de munição infinita, é viado E pode ver que eu tô andando mais rápido que qualquer coisa no mundo, né Irmão, minha Viviane tá bicho grosso, nega Não tem parada, ó Não tem parada, ó Ah, vai tomar Calma aí, você tá vazado aqui que eu quase morri, né, nega? Meu Deus, meu Viviane tá correndo muito, negão Vou meter uma agilidade nela, negão Eu não sempre pensei que ela ia correr tanto assim, não, velho Tem parada de deckzão aqui que eu botei nela aí, meu parceiro Já porque o pessoal do Paddy gosta de fazer merda, nega Vambora, né, vambora Vou mostrar a porra do deckzão aí, ó Só com o escudo, velho, tô com o escudo, não vem me matar não Tô com o escudo, tô com o escudo Ai, meu Deus, velho Vamos mostrar a porra do deck aí, ó Deixa eu botar agilidade, meu parceiro Só vou socar agilidade também, né, foda Isso aqui é o deckzão Aí, ó Dez Dez Dez, né Tudo dez Você tá atirando com sua minha bala Tá ligado? Meu Deus, não tá grosso demais, velho Não tem como não Não tem como não Tô atira mirando então Fodeu, velho Fodeu Aí, ó Fodeu Fodeu Aí, ó Já era Pior que ainda recarrega Ah, maravilhado Munição quase infinita aqui, negão Recarregava pra quê, negão? Aí, mano Eu dei 300 de cara aí Ó, só tô com 75, velho Vambora, negão Vambora Ó, minha bala não desce não, meu Eita Porra, viado Me cura, né, seu merda Bote lixo Bote de merda Porra Não sabe nem curar, mano Esses botes filha da puta Ih, buguei, mano Já, já, já Porra Eu falei que podia falar alto não Que nem vagabundo Ia vir me encher a porra do saco, velho Caralho, mano Meu Deus do céu, velho Quanto botes aqui, velho Ai, meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vambora Vambora Para de jogar com a porra do cu, meu irmão Vamos multar nessa porra logo E vambora, negão Meu irmão Olha aí, ó Vambora Vambora Começo, mano Não me adivinha? Pensei que eu tô mais na cabeça aqui, neguinho Vai ver se mata desgraça logo, meu parceiro Vai, 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 vai Enfim, né, mano Minha vívia tá com munição infinita, neguinho Não tem parada não, velho Aí, olha só Essa porra não desce não, velho Como é que essa piranha vai ser um inferno, velho Com o leque level 10, velho, é isso? Não acaba não, neguinho Não acaba, velho Não acaba, mano Não acaba Agora acabou, né Enfim, né, mano Aí Acho que eu fico mais de 20 segundos atirando Quer ver? Vamos ver Olha isso Meu Deus, velho Vou parar de atirar, senão vou sair do cavalo, velho Calma aí Tu viu, neguinho? Cara, ele é muito grosso, neguinho Na moral, depois eu vou cronometrar quanto tempo eu fico atirando, velho Na moral Só vou ganhar, só vou ganhar Ah, podia ter comprado agilidade, né Dei mole Só vou cronometrar a porra do ponto aí, velho Vambora Tá faltando em quem, sou idiota Pera esse merda aqui É, meu irmão Meu irmão Eu tô vendo ninguém, não Só tô atirando, velho Comigo é assim Já falei, já Ativar o bagulho pra dar mais rápido aqui, ó Que o meu viveu não voa, neguinho Olha só Ah, meu viveu Minha viveu não voa, negu Não tem parada, não tem Não tem Minha viveu não voa, neguinho Ah, é que eu vou voar Só tacar o dronezão, rapaziada Meteu o pé, ó Metei fuga Ó, metei fuga Tomei Ih, tomei o caralho Ai, meu Deus Vambora, vambora Eu voo mesmo Vou dar o bagulho aqui pra sair voando Voando, pegar a vida aqui no chão, né Porque bot não cura Vambora, vambora Tomou, 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 tomou Calma aí Botei o bagulho Voou Ih, ei Ei Ah, mano Porque eu pirei um caralho até mim, mano Meu Deus, velho Só que eu atirei no cara, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus, velho Eu só me fudo nesse jogo Mas tudo bem Eu queria botar a agilidade minha, mano Porra, tá bom Tá bom Dois reais, meu parceiro Mano, acho que vale mais a pena Sair do cavalo e andando, velho Na moral Também não é pra tanto, né Moleque, velho Nossa, a vivenda é muito rápida, velho Olha só, mano Meu irmão, o que vocês estão fazendo nesse jogo aqui, rara Pelo amor de Deus, velho Enfim, né Tá com outro bagulho aqui e tal Meu irmão, esse bagulho eu taco só pra, né Só pra andar rápido, né Vambora, vambora, vambora Cadê, cadê Cadê a rapaziada Cadê a rapaziada Olha aí, o bicho ali Passou ali, cadê Ah, tacou um bagulho em mim, né Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vamos pra trocação, então Vambora trocação Vambora trocação Vambora trocação Vambora trocação Vambora trocação Vambora trocação Porra, meu irmão Vai recarregar, né Porque eu have met my friend, né Vambora 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 Meu irmão Eu vou ganhar sem tirar o dedo do gatilho Quer ver Vou ganhar sem tirar o dedo do gatilho Tá ligado Ó Vou ganhar sem tirar o dedo do gatilho Meu Deus do céu, velho A piranha tá atirando muito Hiresh Pelo amor de Deus, né Viado Não tem como assim, não, neguinho Aí O bicho atirando até agora, velho Meu Deus, velho Aí, preguei o dedo, viado Na moral Ó só Meu Deus, viado Na moral Eu nem sabia de porra nenhuma, mané Mas nem sempre que eu recarguei, mano Recarguei só de onda, viado Tava pedido de bala, mano Na moral Meu Deus, velho A bicha tá rápida com esse deck aí Eita, cara Tá uma desgraça, sabia, né Enfim, né, rapaz Esse aí foi o vídeo Pra quem tem curtido essa merda aí Se curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Se gostei, eu acho que tá Valeu, um abraço É prima Uhul